Fala família, tudo bom? Essa semana vocês perceberam que eu fiquei um pouco ausente, postei poucos vídeos Infelizmente eu sofri um acidente com a minha scooter, com a Citcom 300 E ocorreu no dia 16, na madrugada do dia 16 de março, um sábado, quando eu tava voltando do trabalho Depois de um show, e aqui perto de casa, uma poça de óleo e a moto caiu E eu caí junto A moto derrapou e eu caí junto E eu comprovei algumas teorias que eu tenho, constatei algumas coisas Inclusive que é estudo de caso aí de pesquisadores e algumas pesquisas que aparecem aí na imprensa Constatei, que eu já sabia E algumas coisas que eu sempre falo aqui no canal Primeiro de tudo, imprudência A minha imprudência foi que eu não usei EPI Eu só usei um EPI que era o capacete E aí é aquela coisa que eu tava conversando com meu querido amigo Chandler E eu queria mandar um beijo pra você, Chandler Muito obrigado pela preocupação Poucos amigos souberam, poucas pessoas souberam do que aconteceu Eu fiquei repousando essa semana e o Chandler soube porque ele segue minha esposa e aí quando eu fui no hospital a gente tinha umas fotos de brincadeira Eu na cadeira de rodas lá esperando os exames e ela postou uma foto e acabou que o Chandler viu, algumas pessoas viram, acharam estranho e eu não publicitei isso porque eu queria, tá bem, tá ok, eu não tô 100% mas eu tô bem E fazer esse vídeo pra vocês, eu não queria alarmar nada Eu não gosto de fazer vídeo alarmando de acidente Mas conversei com minha esposa e ela disse Não, acho que você tem que ir nada contra quem faz, tá Porque eu acho que até é ensinamento E foi isso que minha esposa falou Ela fez, olha, eu acho que você tem que fazer esse vídeo Até pra mostrar às pessoas do que que acontece, né Você é um cara tão prudente e faz tudo da forma mais, tenta fazer da forma mais correta possível E mesmo assim você sofreu um acidente Então ela me convenceu a fazer esse vídeo, eu não iria fazer esse vídeo Eu iria fazer um comentar o que aconteceu em cima da moto, né, daqui a algumas semanas E iria gravar vídeos aqui em casa mesmo, normalmente, se a Púlveda responde enquanto eu tô me recuperando Mas ela me convenceu a fazer um vídeo contando o problema Então ela acabou tirando uma foto, fez uma brincadeira, eu tava na cadeira de rodas, todo enfaixado O Chandra foi estranho, me mandou mensagem E poucos amigos souberam o que aconteceu Então eu tava voltando de um show no dia 16, na madrugada do dia 16 Eu teria um show no dia seguinte, logo na manhã seguinte, eu fiz show, terminou de madrugada E na 9 horas da manhã eu tinha que estar pronto pra pegar a van pra fazer um show numa outra cidade E aqui perto da minha casa, numa curva, e aí vem uma constatação E eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre esse assunto Grande parte dos acidentes ocorrem próximo à residência da gente Porque a gente acaba relaxando, não sendo tão atento quanto deveria E acaba ocorrendo acidente E aí no caso de carro, a gente tira o cinto de segurança Não, já cheguei perto, já tô perto de casa, vou tirar o cinto de segurança É aí que ocorre o problema, é aí que ocorre o acidente E assim aconteceu comigo Eu não prestei atenção E tinha uma poça de óleo Bem na curva, na curva mesmo Não tava chovendo, tava pista seca Mas tinha uma poça de óleo E eu simplesmente derrapei Não tava em alta velocidade Eu tava 40, 60, no máximo 60 E deslizei, deslizei E aqui tá o resultado Então vocês estão vendo aqui Parte do resultado, já tá bem cicatrizado Meu braço Comeu bastante esse lado aqui, aqui, aqui A mão também Não sei como foi que isso aconteceu Eu estava sem luva E aí vocês veem, né Eu sempre ando de luva Sempre rodo de luva Nesse dia eu tava sem luva Aconteceu um machucado bem feio no meu pé Luxou o pé Meu pé esquerdo E aí eu tenho uma... Como é que fala? Um joanete, né Então comeu bem O asfalto comeu bem o joanete E por que comeu? Porque eu tava sem bota Eu tava de tênis E eu tava sem meia E todos os dias eu rodo com meia E bota Todos os dias eu rodo de bota em meia Nesse dia eu fui fazer o show Não usei meia E usei um tênis Eu tava de escuta Então achei, não, pô Eu rodo devagar Vou voltar do trabalho E aí lembrando, pessoal Eu não bebo Eu não bebo nada E eu não consumi álcool Assim como eu não consumo álcool Não tenho esse hábito E terminou o show Foi tudo tranquilo Voltei pra casa de boa E aí deslizou A moto deslizou Claro, eu tava de capacete Arranhou o capacete Eu vou mostrar depois o capacete pra vocês Não tava de luva Então machucou bem meu dedo Machucou aqui Machucou aqui Estive machucado aqui Os meus dois joelhos ficaram bem ralados mesmo O joelho direito ralou bastante Mas o maior problema foi o meu pé esquerdo Ele teve uma luxação bem séria E aí eu consegui levantar na hora Com adrenalina Consegui levantar Coloquei a scooter No lugar E ainda consegui andar Eu sabia que eu Ah, e o meu dedo saiu do lugar O meu polegar saiu do lugar Eu consegui botar na hora Caído no chão mesmo Eu me movi E vi que o meu dedo tava fora do lugar Eu consegui botar de novo no lugar Já tá legal Tá belezinha Tá inchado ainda Mas eu consegui botar no lugar E fui ver o que que era Realmente eu tinha que ver Eu tinha que saber Porque foi um acidente muito bobo E eu vi que era uma poça De óleo Bem na curva E lições aprendidas Mesmo um cara experiente como eu Um cara que tenta ser o máximo prudente E orientar vocês Não adiantou Eu acabei não sendo prudente Então uma das minhas teorias A gente sempre tem culpa Quando ocorre um acidente de moto A gente tem uma parcela de culpa Não adianta dizer que a moto É um veículo perigoso Ele é um veículo perigoso Mas a culpa é nossa Então se a gente não Não segue todas as regrinhas Usar EPI Bota Eu não usei jaqueta E aí Vocês veem Na maioria dos meus vídeos Eu não usando jaqueta Isso aí tá errado Isso eu sei Se eu tivesse de jaqueta Eu não teria me ralado Tanto assim Poderia até ter ralado Com a abrasão do asfalto Mesmo sendo uma queda Boba De 40, 60 km por hora Mas eu peso 100 kg Então vocês Se vocês fizerem a equação aí A queda é forte Então eu tava sem luva Se eu tivesse de luva Eu não teria tido um problema tão E comeu bastante aqui do meu dedo E aí minha esposa Ela fez todos os curativos Ela sabe fazer os primeiros socorros Ela trabalha com isso Então ela Soube cuidar bem do marido dela E fui no hospital Fiz todos os exames necessários Fiquei de repouso essa semana Não pude postar vídeo Então peço desculpas a vocês Que entraram em contato comigo Pelo WhatsApp Que tentaram falar comigo Alguns amigos também Tentaram falar comigo Eu fiquei off completamente Tive que resolver algumas coisas Que tinha que Não tinha como não resolver E fica aqui Meu agradecimento a todos Que entenderam Que eu não pude falar E vocês que me mandaram mensagem Com dúvidas sobre a rifa Peço desculpas Eu vou tentar responder Todas as perguntas Que ficaram represadas Essa semana ainda A rifa tá rolando Eu acho que a gente consegue Rifar a MT-07 Bom Sobre a scooter O que aconteceu com a scooter Rolou uns ralados Na carenagem Eu vou ter que trocar a carenagem O farol dianteiro Ralou um pedacinho Não quebrou Mas ele ralou Então eu vou ter que trocar também Eu vou ter que trocar Algumas partes de carenagem Mesmo que ralou No mais foi isso Não teve nada demais Na parte mecânica Não aconteceu nada Porque foi realmente Deslizou E vai ser até legal Já falei Já entrei em contato Com o pessoal da Megamotos Isso vai ser legal Por um ponto pelo menos Pra gente poder comprovar Aí o atendimento O pronto atendimento Pronto atendimento Do pessoal da DAFRA Já entrei em contato Com o Pablo Da Megamotos Eles estão aguardando Eu levar a moto lá Pra poder fazer Todo o levantamento De peças E aí a gente vai ter Uma ideia De quanto tempo Que eu vou conseguir Essas peças Porque claro pessoal O Pablo já me avisou Ele disse Olha Chico Eu não tenho essas peças Grandes De carenagem Aqui em estoque E isso é óbvio Porque são peças Que elas não tem Tanta frequência Não saem tão rápido Então não tem um porquê Ocupar tanto espaço Lá na parte logística Da Megamotos Ou de qualquer outra Concessionária Com peças tão grandes Então o Pablo Ele me disse Traz pra cá A gente faz um levantamento Vamos pedir as peças E a gente monta E deixa a moto zerada Então vai ser legal Porque eu vou levar a moto Essa semana Lá na Megamotos Eu vou filmar pra vocês Vou mostrar tudo O que aconteceu Onde tá ralado O que quebrou O que partiu O que arranhou Não teve nada Muito grave não A parte mecânica Tá 100% Isso que eu achei legal Pelo menos A scooter Pelo menos Quando você tem Uma queda com ela Ela não quebra Assim tão fácil Porque ela tem Muita parte plástica Então arranha E ela é toda modular Então E protegeu bem Por mais que eu tenha Sofrido esses ralões Ela me protegeu bem Tá Então eu não sei Por que que o meu pé Ele acabou Como eu acabei caindo De lado Pro lado esquerdo Então eu acho Que eu fui botar o pé No chão Eu não me lembro Muito bem Pessoal O que aconteceu Mas Então Vou levar a moto lá Vou mostrar pra vocês Vou filmar O que que aconteceu A gente vai ter uma ideia De quanto tempo A gente vai conseguir Fazer todos os reparos Desde o momento Do pedido lá Do pedido lá Na Mega Motos Da Afra Até o momento Da moto lá Toda bonitinha Tá Então fica aqui Meu agradecimento Já de antemão Já logo Pro pessoal da Mega Motos Um beijo Pablo Muito obrigado Eu já falei com ele E eles estão só aguardando Chegada lá da moto Pra poder fazer todo O levantamento E vocês vão acompanhar isso Em relação a minha parte De saúde Tô beleza Amanhã já tô voltando Ao trabalho Hoje domingo Eu tô gravando aqui Pra vocês Já tá entrando Segunda-feira Vocês estão acompanhando Isso já na segunda-feira Pela manhã E vou tentar retomar aí As gravações Daqui de casa Por enquanto Eu acho que até Sexta ou sábado Eu vou levar a moto Lá na Mega Motos Eu não vou pegar em moto Agora essa semana Vou dar um descanso Eu já tô dirigindo Mesmo com o pé Já tô dirigindo Tá beleza Tô andando Tudo tranquilo Mas agora é só o processo De cicatrização mesmo Eu não vou mostrar o joelho Mas ficou bem feio mesmo O joelho E eu sofri bastante Os dois primeiros dias No sábado No mesmo dia E no domingo E aí o show Era um show Muito importante Que eu tinha que fazer No sábado Mas os meus sócios Os meus amigos da remota Eles conseguiram Substituto Beijo Renan Muito obrigado Renan foi pra lá Na guerra mesmo Fez a substituição Do show E é isso pessoal Fica aqui Algumas lições Ficam algumas lições O básico Usar sempre EPI É o que eu sempre digo Vamos usar EPI Vamos usar bota Vamos usar Não vamos usar tênis Vamos usar meia Porque tudo isso Gera uma camada Então se você tá usando meia Gera uma camada Se você tá usando uma bota A bota de motociclismo Ou uma bota Ela já tem uma proteção Então o pé já fica mais protegido Então vamos usar bota Se a gente tá rodando de moto Não vamos usar tênis Vamos usar bota Vamos usar luva Vamos usar jaqueta Eu sei que é difícil Ainda mais aqui no calor Quem mora aqui em Salvador Sabe que é muito quente Então vamos usar jaqueta E principalmente o capacete O capacete Eu vou tentar mostrar pra vocês Segura aí Bom eu tava usando esse capacete aqui Que não é full face E realmente o ideal é usar um capacete full face Mas não tive nenhum problema nessa parte Tá aqui ó Arranhão Arranhão E arranhão um pouco aqui Tá O capacete foi bem eficaz Nessa situação Esse capacete aqui Ele já tá condenado Não vou usar mais Porque se eu já sofri esse acidente A gente descarta o capacete Tá Eu só guardei pra poder mostrar pra vocês Mas esse capacete Ele será descartado Toda vez que acontecer um acidente com vocês Descarta o capacete Outra dica que eu dou pra vocês Além de usar todos os EPIs E principalmente calçado galera Calçado Porque o pé A parte inferior do nosso corpo Perna Pé É o que sofre mais A mão também Porque a gente A primeira coisa que a gente vai fazer No ato da queda É se proteger com as mãos Então é sempre legal a gente usar a lua Mas uma coisa muito importante Que eu aprendi agora Aprendi mesmo É observar No caso Como era aqui perto de casa Não tinha como saber Se tinha óleo na pista Mas a gente indo pro trabalho Você que vai pro trabalho Todo dia de motocicleta Que acompanha o Google Tem o Google Assistente E o próprio Google Maps Ou Waze Quando você faz a verificação De como é que tá o trânsito Dá pra você verificar também Algumas informações de óleo na pista Se um caminhão tombou Então se na região que você vai passar Ou se na rodovia que você vai passar Dá uma olhadinha antes de você ir pro trabalho Tenta verificar isso Dá só uma olhada É uma coisa de alguns segundos Abre o Google Maps Abre o Waze Dá uma olhadinha no trânsito Vê se tem alguma coisa Óleo na pista Porque galera O óleo na pista Você não tem pra onde correr Se você sabe que tem óleo Você vai tomar muito cuidado Mas se você não sabe que tem óleo na pista E é uma curva É chão Não tem conversa Por mais que você tenha sido prudente Como eu fui na velocidade Eu tava em baixa velocidade E não fui prudente Por não ter usado os EPIs Todos os EPIs necessários Mas eu tava devagar Mas mesmo assim Quando tem óleo na pista É chão É muito perigoso Quem já tomou um rola aí Quem já tomou uma queda Por causa de óleo na pista Sabe do que eu tô falando Você não tem controle Você vai e cai Então sempre legal Acho que uma coisa que eu aprendi mesmo É sempre olhar o Waze Google Maps Ou até mesmo Se você tiver algum grupo de WhatsApp Eu tenho alguns grupos O próprio Inglórios O mesmo pessoal dos Inglórios Quando tem óleo na pista O pessoal coloca Óleo na pista pessoal Em tal lugar Então é muito importante Que a gente saiba disso Porque Esse meu acidente Foi por causa do óleo na pista E a minha parcela de culpa Foi não ter utilizado Todos os EPIs de segurança Que eu deveria ter usado Naquele dia Eu tava até conversando com o Sean Com o Sean do canal Bora Rodar E o Sean falou Poxa, é complicado cara A gente às vezes vai na padaria Vai em algum lugar E bota um chinelo É rapidinho E aí que acontece o problema E realmente Eu fui completamente imprudente Eu fui pro show Fui trabalhar E mesmo assim Não utilizei os EPIs todos Botei o capacete Mas não botei minha luva Não usei minha bota Não botei meia Não botei a jaqueta E fui trabalhar E mesmo assim Achando que não ia acontecer nada Com uma moto Que eu não iria nem imaginar Que poderia acontecer Porque eu sempre rodo Muito devagar com a scooter Aconteceu Tá bom pessoal Então Dá essa notícia pra vocês Tá tudo bem comigo Eu devo estar retornando aí Ativo em cima da motocicleta On board Com muita coisa Câmera nova GoPro Muita novidade Na próxima semana Tá Então essa semana Eu vou gravar aqui de casa Eu vou fazer o Sepúlveda Responde Se você tem pergunta Manda pra cá Manda pro meu e-mail Eu prefiro até que mande pro meu e-mail Tá aqui na descrição Meu e-mail E eu vou responder Vou fazer esses vídeos aqui Muita gente está sentindo falta desse formato Sepúlveda Responde O que eu vou fazer agora Essa semana Que eu estou de molho Mais uma semana de molho Eu vou fazer o Sepúlveda Responde Tá bom E não esquecendo Que eu vou levar a Citicom Lá na DAFRA Na Mega Motos Bahia Pra que eles possam fazer Toda a avaliação Inclusive Parece que vai fazer A revisão geral Vai ser uma coisa bem legal Porque vocês vão acompanhar Toda a revisão Da moto Tudo que vai ser trocado Não falo de acidente não Eu estou falando De revisão mesmo E aí pra quem não sabe Eu estou com a Citicom 300 Fiquei com a Citicom Me apaixonei E estou devendo o review Eu não fiz o review Então eu falei com o pessoal O pessoal até ofereceu Não Chicão Você pode fazer o review Com a ABS Que tem aqui Mas eu prefiro fazer Na minha mesmo Porque eu quero fazer Com essa CBS E depois fazer com a ABS Eu já tenho algumas Já fiz algumas análises Depois de quase mil quilômetros Acho que já tem mais de mil quilômetros Que eu estou com essa Citicom E eu já tenho Uma opinião bem informada Do freio CBS E aí depois Eu vou fazer O review e test ride Um review na realidade Com a ABS Com a Citicom ABS Mas depois Então eu acho que É mais interessante A gente até ver Como é que é O processo O tempo O timing De pedir as peças As peças chegarem Montar tudo na moto Fazer a revisão Mostrar pra vocês O que foi que arranhou O que foi que quebrou Pra vocês verem Até a robustez da moto Não teve nada com a moto Só arranhão mesmo Tá bom? Então Meu agradecimento A todos vocês Alguns inscritos Ficaram preocupados Porque não viram Os meus vídeos Um beijo pra vocês Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção E até amanhã Valeu galera Beijão Tchau 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 Tchau